Então estamos aqui na chacra Jucatigre. Por que que é Jucatigre? Nós descobrimos agora. Será que aonde que está o tigre? O tigre está nas paredes da entrada da chacra ou em algum lugar? Agora nós vamos descobrir. Vamos descobrir. Ok, passa para lá. Agora nós vamos descobrir aqui nessa estância. Vou filmar ela de longe aqui. Aqui, nessa estância. E aqui, nós estamos indo aqui, vamos descobrir o tigre. Por que que é chamada Jucatigre? Porque tem um tigre aqui.